Olha aqui! Essa aqui sou eu! E eu ainda preciso nascer! Eu nem tô na barriga da minha mãe, mas eu só vou crescer! Ops! Nascer! Se vocês deixarem um like agora, por favor, amigos, deixem um like! Vamos passar de 10 mil likes, ok? Agora que vocês apertaram o botão do like, eu posso nascer! Oh, não! Lá vou eu! Entrar na barriga da babói! Tá cada vez mais difícil! Enquanto eu faço isso, eu acho que vocês têm que se inscrever no canal! Quantos mais novos inscritos eu conseguir, mais fácil fica! Ai, ai, ai! E eu vou nascer! Essa aí sou eu! Eu nasci! Um bebezinho! Ai, que incrível! Estamos caminhando para o meu primeiro ano de vida! O que será que vai acontecer? Uh, eu sou a bebê Papine! Tudo bem, isso aqui é um menino, né? Então qual será que seria o meu nome de menino? Comente aqui embaixo! Então, eu tenho que escolher... Eu vou até a mamãe ou até o papai? Eu acho que eu vou até a mamãe, porque ela me dá comida! Nham, nham, nham! Tô com fome, mamãe! Ai, é lógico! Eu vou tomar um lentinho, né? Eu ainda sou bebê! Todo mundo fez isso quando era bebê, pessoal! Não é vergonha nenhuma! E pronto! Meu primeiro ano de vida se passou! Eu estou indo para o segundo! Oh, eu preciso engatilhar! Porque é engatinhando que eu consigo andar! Tenho que passar por todos esses obstáculos! Ai, não foi tão fácil assim! Tenho que passar por todos esses obstáculos para encontrar a minha mamãe! Tô chegando, mãezinha! Tô chegando! E não é que eu cheguei mesmo! Olha só! Que demais! Uh, tá passando tudo tão rápido! Eu já vou fazer três anos de idade! Parabéns para mim! Eu cresci rapidinho! Parabéns para mim! Você chegou até essa parte do vídeo? Me conta! Eita! Eu tô quase! Eu tô quase lá! Eu levantei! Eu consigo andar agora! E eu preciso escolher alguma coisa para brincar! Será que eu escolho um vaso de vidro ou um brinquedo colecionável do papai? Ai, minha mãe sempre fala que vidro é perigoso! Então eu vou escolher o brinquedo! Se é brinquedo, eu posso brincar, né? Lá, lá, lá! Tô brincando! Ai, quebrei! Meu pai chegou bem na hora! Ai, pai, não fica bravo comigo! Ai, meu pai tá bravo! E agora? Não, não, não! Ai, eu acabei de quebrar! Olha, ele tá desesperado! Perdão, papai! É que eu sou uma criança que tá crescendo, né? Não entendo muita coisa! E agora? O que aconteceu? Eu cresci! Eu não sou mais tão bebê assim! Eu já tenho cinco anos! Então, eu tenho cara de criança! Ok! Então eu sou uma criança agora, pessoal, de cinco anos! Eu acho que eu sou mais madura! Então vamos lá! Já tô na escola, tá? Cinco anos? Na vida real? A gente é bem menor que isso, né? Aqui eu já tô uma adolescente! Não entendi essa lógica do jogo! Eu acho que o tempo aqui conta diferente! Então eu vou parar de falar a idade! Eu vou começar a falar a fase! Nós estamos na fase cinco do jogo! Combinado? Então, eu tô aqui na escola! Uma escola nova! E eu tenho a opção de comer sozinha no intervalo! Ou chamar a garotinha pro lanche! Então eu vou chamar ela pro lanche! E aí? Você quer almoçar comigo? Por favor! Fala com vocês! Ela falou que eu bati palma! Então, eu estou no intervalo junto com a garota! Será que ela é minha melhor amiga? Ou será que um dia ela vai ser a minha namorada? Hum... Eu tô curiosa pra saber o que vai continuar acontecendo aqui na minha vida! Vamos pra fase seis! A minha mãe tá brava comigo e me deixou de castigo! Não! Gente, vocês viram a cor daquela privada? Editor, coloca aí um replay! Eu vou ter que limpar aquilo! Ah, mas eu não acredito, viu? Tudo bem, mãe! Eu sei que eu tô crescendo! E tenho que fazer as tarefas de casa! Mas essa privada aqui tá muito nojenta, né? Fala sério! Eu não tava esperando por isso! De jeito nenhum! Ai, não era o que eu queria! Tudo bem, não reclama! Limpa, limpa, limpa! Quem não sabe a minha mãe não dá dinheiro pra eu sair, né? Se eu fizer tudo isso, eu também não quero ficar de castigo, não! Melhor fazer sem reclamar! Ai, pronto! Ai, pronto, nada! Agora foi! Tá perfeito! Minha mãe não vai ficar brava! E lá vou eu, pra mais uma fase da vida! Uh, estou no acampamento com os meus pais! Nós estamos em um trailer! No meio da estrada! E olha o que tem ali! Outras crianças! Será que eu escolho ir brincar com as outras crianças? Ou eu fico pescando sozinho? Hum, eu acho que é importante conviver com as outras pessoas! Mas será que minha mãe não vai ficar brava? Porque eu sempre falo que eu não posso conversar com estranhos! Mas quer saber? Eu vou tentar! Ei, posso nadar com vocês? E eu acho que eu posso! Lá vou eu na água! Junto com as pessoas da minha idade! E aí? Estou brincando! Fiz novos amigos, ainda bem, né? Porque aquele acampamento tava chato! Mas o que é isso que tá chegando? Gente! É um tubarão! Será que eu vou ser engolida por um tubarão? E aí minha vida acabou? Será que eu fiz tudo isso até agora? Ai, vamos ter que descobrir! Eu fui engolida! Minha vida acabou? Eu tô dentro da boca do tubarão! Junto com as outras crianças! O que tá acontecendo? Isso não acontece na vida real, não! A gente foi engolido! E agora? Vamos ter que arrumar um jeito de sair daqui! Vamos construir um barco aqui dentro! Tá, isso é super possível na vida real, né, gente? Nossa! Vamos lá! Vamos construir aqui um barco! Vamos ter que dar o fora da barriga da baleia do tubarão! Sei lá o que é isso! Esse peixe gigante que apareceu no mar! Ai, que coisa estranha! Aquilo não era mar, era rio, né? Isso que é o mais estranho ainda! Como que tinha isso dentro do rio? É, mas nós vamos ir embora! Não, não! Não, tá errado! A gente vai ter que fazer de novo! Olha! É o seguinte! Eu tive a oportunidade de refazer essa fase aqui! E eu acho que eu não vou escolher me juntar com eles! Eu vou escolher a pescaria! Será que dá certo? Espero que sim! Vamos lá! Eu vou pescar! Espero que eu não pesque o peixão que vai me engolir, né? Mas eu acho que se eu ficar pescando é mais divertido! É! Um peixinho aqui! Outro ali! Acho que tá de boa, né? Fiz a escolha certa! Uh! Agora sim! Eu posso passar a fase da minha vida! Chegou o grande momento! Deu fazer amigos! Então vamos brincar de pega-pega aqui! Eu tenho que pegar todo mundo! Vai! Eu tenho que capturar as pessoas, mas eu não sou boa nesse jogo, não! Sou boa nesse jogo, não! Não sou boa de correr! Sempre sou um pateta! Pera aí! Não gosto de correr! Já tô me cansando já! Ei! A gente pode brincar de outra coisa? Tá! Eles não querem! Isso mesmo! Fica parada! Ai! Já tô cansada de correr atrás de você! Deixa de pegar só eu não vou mais brincar, hein! Ai! Pronto! Deu certo! Não gosto das brincadeiras de correr, hein! Não gosto! Uh! Muita coisa aconteceu! Cheguei na fase número 9 da minha vida! A gente tá no Halloween! Eu tenho que escolher a fantasia que eu vou usar! Será que eu vou vestido de banana ou de palhaço? Palhaço é assustador! Banana é engraçado! Como eu estou de blusa amarela, pessoal, eu vou escolher banana! Vocês acham que tá certo? Eu acho que tá combinando comigo! O que vocês acharam? Meus amigos vão falar o quê? Eles gostaram? Eu acho que não! Eu sofri bullying? Eu não tô entendendo! Fizeram careta pra mim? E agora tá todo mundo normal de novo? A gente tem que visitar uma casa! Vai visitar a casa assustadora ou a legal? Com certeza a casa legal! Nunca mais vou passar perigo! Já fui engolido por uma baleia nessa vida! Vocês acham que eu quero passar perigo? Querem que eu vá na casa abandonada? Mal sobrada? De jeito nenhum! De jeito nenhum que eu vou... E aí? A mulher, ela vai dar doce pra gente? Não! Devia ter ido na casa mal assombrada, pessoal! O que vocês acham que eu escolho pra próxima? A casa mal assombrada ou a casa assustadora? Comentem aqui embaixo o que a gente continua essa aventura da vida no próximo vídeo! Eu espero que vocês tenham gostado! Um beijo e até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!